Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Encontramos mais uma vez aqui no nosso Teose. Viva de Coriezo, Péreo e Coro Maria. Nesse dia 10 de novembro, nessa quarta-feira do nosso ano de 2021. Primeiramente, nessa quarta-feira eu queria agradecer todas as pessoas que ajudam o Teose de diversas formas. Queria muito, muito agradecer. Rezo muito por vocês, por a generosidade que vocês aí sempre têm, né? Em ajudar o Teose de forma material, de forma espiritual, de apoiar, de compartilhar os nossos vídeos, né? Nas mídias sociais, de colocar nos grupos do WhatsApp, né? Queria agradecer mesmo de coração e saiba que nenhum copo de água ficará sem a sua recompensa e o Senhor vai devolver cem vezes mais aqui pra vocês, aqui nessa terra e depois a vida eterna, que é o nosso destino final. Hoje é dia de São Leão Magno, Papa e Doutor da Igreja, nesse dia 10. E nós vamos pedir a intercessão dele, esse grande, grande, grande santo, com as suas frases, com a sua destreza, né? Magistratura em ensinar a Igreja da sua época. Foi um grande Papa, um grande Papa mesmo. E nós vamos pedir, então, a intercessão dele de Leão Magno. O Evangelho de hoje, dessa quarta-feira, é aqui de Lucas, capítulo 17, versículo de 11 a 19. É aquela passagem onde Jesus encontrou dez leprosos e aí, então, o Senhor, então, ali, diz pra eles, né? Pra eles se apresentarem ao sacerdote e, quando eles estavam no caminho, eles ficaram curados. E só um veio agradecer. Só um voltou e agradeceu. E aí, então, aqui no versículo 16, do Evangelho de hoje, diz assim, Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradecia. Era um samaritano. Jesus lhe disse, não ficaram curados todos os dez? Aonde estão os outros nove? Não se achou, senão, este estrangeiro que se voltasse pra agradecer a Deus. E acrescentou, levante-te, vai, tua fé te salvou. Agradecer pelos benefícios que Deus realiza na nossa vida. Aqui na Catena Áurea, como sempre nós meditamos aqui no Teoses, né? Estão Beda diz o seguinte, E prostrou-se por terra, porque recordando-se dos males que havia cometido, vexou-se. Jesus mandou que se levantasse e partiu, porquanto aquele que se prosta reconhecendo humildemente a própria fraqueza, merece receber o consolo da palavra divina e o incentivo para praticar obras mais santas. Mas se a fé salvou aquele único que deu graças, a malícia perdeu os que não cuidaram em dar glória a Deus pelos benefícios recebidos. Olha aqui, Se a fé salvou aquele que deu graças, você é uma pessoa agradecida por tudo aquilo que Deus fez por você? Você já agradeceu a Deus todas as suas vitórias? Porque não só foi mérito seu, claro, você talvez aí, você se esforçou, você estudou, você lutou, você batalhou, o mérito também é seu, mas se Deus não tivesse dado a inteligência para você, será que você iria conseguir? A malícia perdeu os que não cuidaram em dar glória a Deus pelos benefícios recebidos. A malícia. Por esses fatos, dá-nos a conhecer que devemos aumentar a fé por meio da humildade, como foi explicado na parábola anterior, a humildade. É interessante, porque é muito fácil você agradecer quando você recebe. E quando lhe é tirado? Você tem a capacidade de agradecer quando lhe é tirado? Você tem a capacidade de agradecer quando você não tem um êxito em alguma situação da sua vida que você não tem o êxito que você queria ter? Você tem a capacidade de agradecer ou de lamorear? Tem uma passagem no livro de Jó que fala Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nosso Deus, porque Ele nos deu e Ele nos tirou. Na realidade, nada pertence a nós. O que é a humildade aqui? A humildade é você reconhecer que nada pertence a você e tudo que você tem é por mérito divino, é por graça de Deus. Deus nos concede várias coisas na nossa vida simplesmente porque Ele é bom, não porque eu mereço. Não porque eu mereço isso, 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 isso. Aqui é o princípio da humildade. Quando Maria, diz ali no seu Magnífico, olhou para a humildade de sua serva, doravante todas as gerações, onde me proclamar de bendita, mas Ele olhou para a humildade de sua serva. Esse leproso aqui, ele reconheceu que sem o Senhor, ele não poderia ser curado. Então, todo o mérito é do Senhor. Santa Teresa de Ávila, ela fala muito sobre isso no castelo interior, nas primeiras moradas ali, ela fala muito sobre isso, sobre a humildade, reconhecer que nós somos fracos e saber que tudo vem do Senhor. A humildade, como diz aqui na Catena Áurea, por esses fatos, dá-nos a conhecer que devemos aumentar a fé por meio da humildade. São Beda, aumentar a fé por meio da humildade, como foi explicado na parábola anterior. E digo mais aqui, mas se a fé salvou aquele único que deu graças, a malícia perdeu os que não cuidaram em dar glória a Deus pelos benefícios recebidos. todos os benefícios que você recebeu, dê glória a Deus, senão você pode estar na malícia. Pela intercessão de São Xabel de Magluf e São Padre Pio de Peltrautina e Santa Terezinha do Menino Jesus, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL